E na cidade de Rolândia já está liberada a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid em pessoas com mais de 35 anos. As doses estão disponíveis nas cinco unidades básicas de saúde que realizam a aplicação. Parigô de Souza, San Fernando, Santiago, Vila Oliveira e Planalto, das nove da manhã às quatro da tarde. Para isso é necessário que a terceira dose tenha sido tomada há pelo menos quatro meses. Segundo a Secretaria de Saúde de Rolândia, não é necessário realizar o agendamento, mas é importante levar a carteira de vacinação.